E vamos falar do programa nacional inspirado no projeto de recuperação de celulares do Piauí. Esse projeto vai ter uma adesão de 11 estados nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. É um projeto que vai ser implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a assinatura do acordo de adesão desses 11 estados ao Protocolo Nacional de Atuação Unificada de Recuperação de Celulares Furtados ou Roubados. A solenidade vai acontecer na sede do Ministério, em Brasília, e o Superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública, Matheus Anatta, comemorou o reconhecimento do projeto. Olha só. Uma das principais políticas públicas da Secretaria de Segurança é o enfrentamento ao roubo e furos de celulares. E para isso foi criado um grande projeto de celular, que tem vários viés. O primeiro deles são as blitz, o segundo as operações interditadas e o terceiro as intimações em massa. E para operacionalizar tudo isso, nós desenvolvemos duas aplicações embarcadas de muita tecnologia, que é o Cell Guard e o Rupa Bot. O nosso projeto celular ficou nacionalmente conhecido pela sua eficácia, tanto na recuperação de aparelhos como na diminuição da criminalidade. Já recebemos a visita de 18 estados da federação para conhecer em loco o nosso projeto. Inclusive, o Ministério Público da Argentina também já entrou em contato para ser implementado o projeto no respectivo país. Nessa próxima quinta-feira, estaremos em Brasília, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, com o governador Rafael Fonteles, onde iremos assinar um protocolo de intenções junto com o Ministro da Justiça, que será repassado o nosso protocolo do projeto de celular. E 11 estados da federação irão fazer a adesão a esse protocolo para ser implementado nos respectivos territórios. É isso, um projeto que começou aqui e agora está se nacionalizando. E, portanto, a gente pode dizer que foi um projeto piloto desse projeto que tende a se expandir.